O deputado Pepe Vargas tomou posse hoje como ministro do desenvolvimento agrário. Ele substitui Afonso Flores, que estava no comando da pasta desde o início do governo da presidenta Dilma Rousseff. O novo ministro do desenvolvimento agrário, Pepe Vargas, começou a carreira política como vereador em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Depois tornou-se prefeito do município com 92% de aprovação popular. Também foi deputado estadual e federal pelo Rio Grande do Sul. O novo ministro do desenvolvimento agrário agradeceu a confiança da presidenta Dilma Rousseff e disse estar pronto para enfrentar os novos desafios. Nós vamos dar continuidade e aprimorar os programas já existentes. Em relação aos agricultores familiares em situação de extrema pobreza, nós vamos intensificar as ações do Brasil rural. Conforme eu disse no discurso, inclusive vamos antecipar a meta de 2013 ainda para 2012. Incluindo mais 179 mil famílias com acesso a assistência técnica, com recebimento de sementes, enfim, visando o desenvolvimento dessas famílias. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma destacou o desempenho dos últimos três ministros que antecederam Pepe Vargas na pasta do desenvolvimento agrário. Segundo Dilma, tanto Florenci como Miguel Rossetto e Guilherme Cássio contribuíram para os processos de criação de programas como o Brasil Sem Miséria, que visa reduzir a pobreza no campo. E o Rede Brasil Rural, que vai informatizar os processos para facilitar a comercialização dos agricultores familiares. Se de fato o nosso objetivo é construir uma nação desenvolvida, é fundamental olhar para a agricultura familiar como um dos elementos estratégicos para que o Brasil seja de fato essa nação desenvolvida, essa nação sustentável e sobretudo para que nós tenhamos um tecido social de fato de classe média. A presidenta também destacou o lançamento de um novo programa de educação para os filhos dos pequenos produtores rurais. Estamos lançando nos próximos dias um programa chamado Pronacampo, que é focado na educação para as populações rurais que vivem no campo e que vai assegurar que essas populações tenham acesso às mesmas condições educacionais e garanta a elas também um acesso à educação profissional que possa fazer com que o agricultor tenha filhos com orgulho de serem também futuros agricultores.